Olá vamos falar hoje nossa carga aqui com saída atenuada maior que 30 db então é a gente começar a falar um pouquinho aqui ó esquece de se inscrever nosso canal e acesso aos nossos vídeos né deixar seus comentários aqui se achar necessário esse é um filhote de carga né nosso produto também todos esses são produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil feito a nossa empresa tá essa aqui é uma carga de RF destinada a rádio PX PY aqui vai ter seus 40 watts aqui 25 watts né tem que a versão essa aqui é um conector N mas temos a versão também com N macho ou UHF fêmea e para essas aqui também vale a mesma coisa colocamos o conector que o cliente desejar essa aqui é uma versão de 150 watts né ó a gente pode verificar aqui conector NFM produto robusto né e temos a versão também de outras frequências né essa vai de zero Hertz até 2.2 Giga Hertz temos até 2.7 Giga Hertz o gosto do cliente e com potências de 50, 100, 80 até 200 watts só que tem um dissipador maior para 200 watts tá e temos essa daqui ó que é uma carga também ó de RF 50 ohms de entrada e tem uma atenuação aqui ó maior que 30 dB em relação só da entrada e da frequência e vai ter uma relação maior que 30 dB em relação à entrada não é fixo a relação maior que 30 dB pode ser 40 45 35 é o suficiente para não queimar o medidor de espectro, medidor de distorção, medidor de desvio, o osciloscópio né e por isso que eu queria medir aqui um freqüencímetro medir a saída ó já vem com o conector BNC na saída é um produto robusto nacional pensado e desenvolvido para durar mesmo tá é isso aí ó e não se esquece de se inscrever nosso canal aqui deixa seus comentários nós somos uma empresa nacional com mais de 8 anos de mercado gerando empregos e soluções aqui no Brasil para sistemas celulares e sistemas de rádio comunicação muito obrigado aí por ver nossos vídeos um abraço e até a próxima gente valeu aí a 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 Tchau. 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 Tchau.